Já a Polícia Civil de Ribeirão realizou hoje uma operação que terminou com a prisão de dois homens envolvidos no tráfico de drogas. Após investigações, os agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão na Vila Branches. Maconha, crack, cocaína e uma arma com numeração raspada foram apreendidas. Um dos suspeitos já tem passagem pela polícia. Há cerca de um mês, o gerente do tráfico foi identificado. A partir daí, foram feitas diversas diligências, foi localizado o imóvel onde ele residia e foi preiteado junto ao Poder Judiciário o mandado de busca. Nesta manhã, conseguimos prender os dois indivíduos na posse de drogas e na residência do Anderson, que é o indivíduo que já possui passagem por tráfico, foi encontrado um revólver Caribe 38 com a numeração raspada.